Eita pessoal! Vê que maravilha! Aqui na Irmão Zalu e todos nós amamos o Tererê, mas hoje teremos aquela experiência inesquecível. Vamos provar o sabor inconfundível do chimarrão. Vamos ver agora como vai ser a reação. Vem aqui meu querido Árbitro! Gostou? Vem aqui comigo! Bom dia Adriele! Daqui do setor de artesanato e ela vai dar aquela prova, porque o Tererê ela ama! Vamos ver agora o chimarrão! Dê sua opinião verdadeira, viu? Porque ela vai tomar tudo, hein? Ela adorou! Olha só! Muito bom! Então pessoal, estou chegando na Perse com Maria para fazer o nosso queridíssimo Ender e provar o nosso chimarrão, para ele dar a opinião dele, né? Vamos ver! Só qualidade! É verdade! Vamos lá, Letícia! Faz aí a sua parte agora, tá? O seu final verdadeiro! Espera aí! Olha! Dê sua opinião verdadeira, viu? Muito bom! Vamos lá! Com fé! Toma mesmo, gente! Roia! Diz Maria, eu vou tomar, porque ela vai tomar tudo! E assim é a prova! Maravilhoso! Ó, e adorou!